Gente, hoje eu vou falar de uma série mexeu comigo. Uma série que você não consegue estir ela e deixá-la na TV? Desligar e deixar ela lá? Você fica com ela com você? Você fica assim, hum... Ai, Senhor! É esse tipo de série aí. Gente, hoje vamos falar da incrível, sensacional série The Act. Ela é ótima e ela é uma história real. Por incrível que pareça, o negócio é saber que essa história é real. Esse é o Tchela's Coisa. Esse é o que mais mata. Nós temos a história de Gypsy e Didi. Gypsy é a filha e Didi é a mãe. É estranho falar assim, porque parece os dois nomes, né? A Gypsy, a Didi, que é a mãe, ela fala pra todo mundo que a filha dela tem um monte de problema, né? Que tem problema no fígado, nos rins, no pulmão. Ela não pode comer, ela tem que colocar uma sonda. Ela raspa o cabelo da menina, o cabelo não cresce, a menina não consegue andar. A menina tem alergia a tudo. Alergia a açúcar, alergia a tudo, 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 comida, tudo. Só que o problema é que a Gypsy não é doente. Ela não tem nada. Ela é uma pessoa normal. Ela é uma pessoa saudável, como qualquer pessoa normal. Ela coloca na cabeça dessa menina que ela é doente. Tipo assim, você é doente, você não consegue andar, você não consegue comer açúcar, você é uma criança. A menina já tem 15, 20 anos e ela fala com todo mundo, inclusive com a Gypsy, que ela tem uma mentalidade de uma criança de 7 anos. Só que a menina fala de namorado, entendeu? Ela fala com a vizinha dela, ah, você tem namorado. Ela fica paquerando os meninos, porque ela é uma pessoa normal. Ela cresceu a vida inteira presa, não só dentro de casa, mas presa numa cadeira de roda, porque a mãe falava com todo mundo. Aí você pensa assim, por que a mãe fazia uma coisa dessa? Porque na verdade quem era doente era a mãe. Por que? A mãe gostava dessa atenção toda. As pessoas falavam assim, nossa, você sozinha cuida dessa filha, mas você é uma mãe excepcional. Que sorte que ela tem de ter uma mãe assim. Aí o que acontecia? Ela recebia doação, ela recebia doações de pessoas, várias pessoas mandavam envelopes com carta, com dinheiro, com um monte de coisa. Ela ganhou uma casa do governo, né? E ela falava que ela morava em... que ela foi atingida por aquele furacão Katrina, então ela perdeu um monte de coisa. Inclusive exames da filha, né? Porque é incrível ela conseguir enganar os médicos. Ela roubava a receita dos médicos pra ela conseguir fazer receita pra ela de calmante. Ela só dormia a base de calmante, ela tinha uma coisa só de remédio. Então quem era doente era a mãe, a menina não era doente. E ela maltratava a menina, ela falava assim, você não é capaz, porque você é doente, você tem que ficar assim, você... Entendeu? Gente, é... É assim... Dá muita agonia. É uma série que dá muita agonia. E saber que é verdade, saber que é real... É... Dá um troço em você, entendeu? É uma série que você passa meio mal, tá? Ela só tem oito episódios lançado esse ano dublado. Então tem dublado ou legendado, do jeito que vocês quiserem. Eu achei as duas versões, eu achei legendado com o Léo e dublado com a mamãe. E eu posso falar que as duas versões são ótimas, maravilhosas. Qualquer uma que você escolher, a sua experiência será maravilhosa. Porque, gente, vou te falar, tá? Que dublagem maravilhosa. Igualzinha! Igualzinha! Nossa, a dublagem da mãe, então, sensacional. Então não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Assiste dublado ou assiste legendado. A sua experiência será igual. Porque eu achei as duas versões e as duas estão ótimas, tá? E quem faz a Dipsy é a menina, a atriz que faz a barraca do beijo, gente. Olha, cara! Ela é sensacional. Ela ficou igual a Dipsy. Ela raspou a cabeça de verdade pra fazer essa série. Você vê como que ela se entregou. A mãe é incrível. Ao mesmo tempo que você tem repúdio, você tem raiva daquela mãe. Nossa, que ódio, né? Alguém falou, não sei se foi a menina ou se foi um advogado, que falou assim, ela seria uma ótima mãe pra uma pessoa que realmente estivesse doente. Porque se a menina realmente estivesse doente, ela daria toda aquela tensão e tudo, né? E aí, no final, acontece uma coisa que eu não vou falar. Esse vídeo não tem spoilers. Na verdade, eu quero te indicar essa série. Ela é de 2018 ou 2019, não lembro. Ela é nova, a série, tá? Encontre na internet. É facinho de contar. Só tem oito episódios. Só tem uma temporada. Não tem na Netflix, infelizmente. Mas é fácil de contar na internet. Assista, porque você vai ficar agoniado. Principalmente se você não souber da história. Eu sabia já dessa história. Eu já conheci o final. Eu já conheci o desfecho. O Léo e a minha mãe, não. Então, se você não conhecer esse desfecho, não procure spoilers. Procure a série. Porque você vai ficar mais agoniado ainda. Se você não sabe o que aconteceu, aí sim que a sua experiência será melhor. Então, esse é mais um vídeo do canal. Eu quero saber se vocês já conheciam essa série. Já conheciam? Tiveram essa experiência já? Escrevem pra mim. Escrevem pra mim se vocês já conheciam. Ou se vocês vão assistir por recomendação minha. Eu vou ficar muito feliz. Se você assistiu por causa do meu vídeo. Comenta aí. Ai, foi legal. Achei a série e tal. Comenta que eu vou ficar muito feliz. Gente, então esse foi mais um vídeo do canal Eu Me Falar. Muito obrigada. Se inscreva no canal. Dê um joinha no vídeo se você gostar. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.